Fala galera, então no último vídeo, esse filho da mãe desse comeu, ganhou de mim. Agora eu vou no time contrário dele, só pra mostrar quem é que manda. Eu acho que eu... Nossa, galera, acho que é a primeira vez, é a primeira vez que eu tô jogando de TR nesse mapa aqui. Acho que eu nunca joguei de TR. Galera, se você não assistiu esse último vídeo que eu tô comentando, tá aparecendo um card aí na tela agora. Além de tá aparecendo um card, tem a anotação também aí embaixo. Opa, ó, eu vi o cara ali. Eu vi o cara ali. Aparece? Aparece, rapaz? Aparece? Aparece? Ah, não. Ah, aquele é amigo, gente. Acho que é amigo, né? É inimigo. É inimigo que me matou. Então, vambora, mano. Cadê, cadê? Ah, quando tá amarelinho é amigo, né? E quando tá vermelho é inimigo. Eu sou muito burro, velho. Eu nunca joguei de TR desse lado. Ah, não. Ah, era um bote. Era a sorte que era um bote. Porque olha a merda que ia acontecer. Aqui, ó, aqui, ó. Burra! Burra! Ai, não, não. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Ai. Caraca, quem tá atirando ninguém, velho? Não, não, não. Matei. Não, não, não. Não, não. Não, não. Morri pro bote. Olha a cara do bote. Eu quero achar o que comeu, velho. Eu quero achar o que... Eu quero espirrar. Eu quero... Vamos, vamos lá. Vamos voltando. Oh, oh, oh. Nossa, eu matei um cara. Aqui. Eu vi, rapaz. Aqui. Ai, ai, ai. Tem um cara embaixo de mim. Isso é uma mentira. Oh, nossa. Que susto. Calma, calma. Ai, nossa, que merda que eu fiz. Não, não, não. Comeu, não. Comeu, não. Comeu. Matei o... E aí, comeu. Gostou dessa também? Aqui, aqui, aqui. Mais um. Olha o comeu ali embaixo. Olha o comeu ali embaixo. Opa. Nossa. Tô indo bem. Eu... Ai, ai. Ai, ai, ai. Jacina. Comeu de novo. E aí, quem é o comedor? Nossa. Mamano. Matei cinco sem parar, velho. Quem? Ah. Ah. Como é que esse bote me matou e eu não matei ele? Você é burro. Como? Ah, não, não. Eu tenho que parar de ficar trocando para a faca. Eu esqueço que esse jogo aqui não é igual ao CS1.6 trocar mais rápido pra cacete. Deixa eu... Deixa eu coisar aqui. Ai, tem um monte de gente ali. Vamos dar um surpresa aqui, ó. Aqui. É aqui, velho. Ai, ai. Eu vi o comeu. Ah, não, velho. Ah, não. O cara é marceneiro agora pra estar na escada e vir me matar. Eu vi ele. Eu vi ali. Eu vi a cabecinha ali, velho. Eu não tô louco, não, velho. Eu não tô doido da cabeça, não, velho. Vamos dar uma volta aqui, ó. Eles nem vão ver aqui em cima, eu chegando aqui, ó. Cadê? Pô, tem uns caras andando aqui embaixo, né? Ai, tem o cara ali. O cara não me viu. Opa! Opa! O? O? Matei o cara? Aqui! Nossa! Ó, vou esperar passar. Vou esperar passar. Vem, vem. Vem, vem. Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ué, desistiu. Ah, ele me deu susto. Ele foi inteligente, velho. Não foi burro como eu seria. Tipo, entrar sem olhar. Vamos, vamos, vamos dar um sur... Não, não vamos dar surpresa nele, não. Ai! Ai, ai, ai. Ai, ai, foge. Foge. Ai, não, não. Não, não, não. Comeu, 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 comeu. Ih, 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 ih. Que merda, hein. Ai, ai, eu errei a cabeça dele. Não, nossa, que sensei. Qual scope foi esse, velho? Tô nervoso. Mossa, velho. Eu tô ouvindo um tiro aqui, ó. Tiro não, passo. Passo embaixo de mim, velho. Ó, eu vi. Morreu? Ah, comeu. Não, foi o amigo do Alcomil ali. Querendo me matar. Uh. Ó, aqui. Eu matei, comeu? Eu matei, comeu. Tá se fudendo na minha mão. Se fudendo, eu quis roubar? Dá nisso. Você quer ser um cara malandro? Você quer ser um cara ladrão? Eu vi um cara aqui, velho. Acho que eu tô doidão, né? Mas eu juro que eu vi um cara ali, sim. Eu juro. Ai. Ai, não, não. Eu tô aparecendo. Eu tô aparecendo pra todo mundo. Fui, 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 fui. O cara me passou. Eu vi o barulhinho que fez... De tristeza. Eu vi. Eu vi, velho. Pô, os caras estão aqui embaixo, velho. Será que eu consigo dar a volta aqui sem me ver? Será? Aqui. Matei. Matei. Cadê o outro? Eu vi mais um aqui, ó. Ah, acho que ele correu por fora. Nossa! Nossa! Cagada, imagina! Ai. Não. Isso é... Ai, não. Eu apareci pra todo mundo. Calma, 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 calma. Calma. Vamos com calminha aqui. Ai, não. Mano, essa arma é uma bosta. Morri. Comeu, se vingou também. Quantas vezes eu matei o comeu, velho. Aqui, ó. Ai, vamos matar ele. Vamos matar ele. Ai, acabou a bala. Não é possível, velho. Não é possível. Ai. Nossa. Matei. Eu quero ir atrás e comeu, velho. Eu morri pra ele. Mas não importa. Ainda estou na vantagem. Ai, quase matei ele, velho. Eu devo ter dado assistência aquela hora. Porque ele morreu rápido, né? Ele renasceu. Aqui, ó. Vamos na faca. Vamos na faca aqui, ó. Ai. Será que o cara me viu? Será que ele vai ser inteligente atrás? Não foi. Não foi. Vem cá. Vem cá. Licença. Nossa, velho. Tomei um na face, velho. Doeu essa. O cara vai estar aqui em cima, hein. O cara vai estar aqui em cima. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Cadê? Fugiu. Ficou com medo. Nossa. Dois machos atrás de mim, velho. Que viadão bonito, hein. Quer dizer, na minha frente, né? Não. Que frase estranha. Pera. Começa de novo. Moça. Olha. Deu na cara do maluco e ele não morreu. Aqui, ó. Aqui vai ter gente? É, não tem ninguém no nosso time aqui. Ai. Morri. Tomei um tiro na orelha. Mano, de novo eu tô chegando lá entre os primeiros e eu não... É, mano. Se eu morrer, velho. Se eu perder, eu me mato, velho. Sério. Sério. Se eu morrer, eu me mato. Quer dizer, se eu perder, eu me mato. Mano. Cadê os caras? Ah. Aqui. Comeu. Ah, velho. De novo, velho. De novo. Eu que tava ganhando de você. Comeu. Aqui. Cadê? 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 Comeu vai estar aqui dentro. Comeu vai estar aqui dentro. Não. Não tá dentro. Ah. Mas não é. Se não é o comeu, é o CCW aí. CCW Cloud. Mi, 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 mi. Ai, vamos lá. Ai, tá. Porra. Comeu. Hum, hum. Hum. Nossa. Na face do comeu. Ai, morri. Vai, foi na face. Caralho. Eu tenho que sair dessa pistolinha aqui, que essa pistolinha é uma merda, velho. Essa pistolinha é uma merda. Não. 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 Na faca, não. Ah, na faca, não, velho. Para, 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 para. Ele entrou aqui sozinho. Lembrando que aqui dentro não tinha nada. E do nada se duplicaram. Eu não sei o que eu tenho. Surpreta, puta. Uu, uu. Uu, uu. Deus do céu. Uu, comeu. Tava me esperando. Morri. É, tava me esperando pra me jantar, né? É, bicho. Me deu um tiro. Ui, um cara ali, velho. Pareceu que o Mini Tarzan. Opa, opa, opa. Aí, vai, 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 vai. Ele tá de pistola aqui, de sniper. Vamos atrás dele. Nossa. Mas... Ah! Eu mato um, é bom. Eu mato um, é bom, velho. Não é possível. Vamos lá, vamos lá de novo. Eu quero... Aqui. Comeu, comeu. Você vai ser maior que inimigo agora, pra sempre. Moça, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos na faca, vamos na faca. 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 Ué. Não, não. Não, não. Não. Ué, hoje eu tô comendo. Eu tô na faca. Eu tô na faca. Eu tô na faca. Estamos na faca. Estamos na última. Mano, seria muito épico se a gente pegasse o comelho, velho. Seria muito épico. Ele vai estar aqui em cima, velho. Foge, foge. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ah, velho. Vamos lá de novo. Eu quero pegar. Eu vou pegar esses humanos. Eita, nossa. Não dá pra ele, não. Tá tendo muito tiroteio. Uh, 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 uh. Ah, 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 ah. Ah, não é o comeu, mas é o CCW. E aí, comeu? Como é que foi no último vídeo? Você roubou e agora? O que aconteceu? Nossa, eu ganhei 5, 17, 36, aí. Como é que ele ganhou de mim na outra? Ele fez 17, 36. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Quantas vezes será que o Header falou comeu nesse vídeo? É um chorão. É um mimimi. Se você não assistiu o vídeo anterior, você não está entendendo nada desse tal de comeu. Acesse o canal do editor desse vídeo. O link está na descrição e na tela também. Se quiser mais CSGO, é só dar o seu gostei. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.